Bom, Chico Luar, uma das maiores expressões da música popular brasileira, está aqui hoje com a gente. E eu queria perguntar uma coisa, Chico. A influência de Noel Rosa na sua obra? Bom, eu acho que até especialmente no começo, as primeiras músicas, a influência era gritante. Até mesmo porque eu citei isso, homenageei o Noel numa música minha chamada Rita e tal. Porque o Noel faz parte da minha infância, a minha memória afetiva, mais longínqua, tem muito do Noel. Porque lá em casa ouvia-se muito Noel, meus pais, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Claro que eu fui começar a fazer música profissionalmente mesmo, já muito sobre a influência da Bossa Nova. Mas a Bossa Nova foi um movimento revolucionário, também resgatou alguns compositores do passado. Que estavam esquecidos, né? Porque houve a chamada época de ouro da música popular, né? Dos anos 30, até os anos 40 e pouco. Depois houve um marasmo, sobrou, havia pouca coisa. Muito samba canção, muito bolero, né? Muita coisa, muita música estrangeira. Então a Bossa Nova, além de revolucionar a música brasileira de uma forma geral, ela resgatou alguns compositores da antiga, como o Noel, né? O Noel, hoje ele é revisitado, é revisto por uma porção de gente e ele está atual, ele é moderno. Ele me impressionou. O Caetano Veloso, uma vez, disse em uma entrevista que você ia para frente arrastando a tradição. Você concorda com isso? Seria essa a explicação da influência de Noel na sua música? É, pode ser. A definição é curiosa. É, pode ser. Eu não colocaria o Noel sozinho, assim, não, porque, evidente, você está fazendo um trabalho sobre o Noel Rosa, ele é o destaque. Eu acho que ele é, talvez, ele é um compositor de uma determinada vertente, de uma determinada vertente que está muito popular, é um compositor mais importante. Mas a gente não pode esquecer um outro lado, que é o lado mais crioulo, lembra-se do Geraldo Pereira, esse tipo de samba, Wilson Batista, que também me emociona muito. E também é marcante, né? Eu acho que eu arrasto essa tradição toda de música brasileira, porque eu gosto muito. E não é uma coisa só. E não é só a Noel, essa coisa de muito de Noel. É também Noel. É. E Juca, né? A gente esteve escutando aí, você já falou, né, que é a influência mais aperto, né, de 66, por aí, Juca, nessa época. A gente tem um... Juca, Rita. Né, Juca, não sei, Rui Faria já tinha comentado comigo uma vez, falou até, sobre a sua cara, você acha isso? A cara de Noel, Rosa, Juca. É um samba noelesco mesmo. Tem alguns sambas noelescos, assim, nessa época, tem vários. São os meus primeiros samas, entende? São menos definidos, até aí são mais... A influência é mais marcante. Depois, essa influência fica um pouco mais camuflada, porque a gente vai aprendendo, a gente vai criando uma linguagem, vai criando uma crosta também, e você se expõe menos. Então, você se expõe menos a essas influências. A influência de Noel continua existindo latente, mas não tão na fachada como é o caso desses primeiros sambas, né, do Juca e de Rita. Eu não estou renegando a influência, não. Eu digo que normalmente, naturalmente, a gente vai evoluindo, vai também assimilando outras influências, misturando tudo, fazendo uma grande mixórdia. E com essa confusão toda de influências, a gente vai criando uma música própria. É, no caso, ele te ajuda a criar a obra, né, a sua própria obra, né? Ah, bom, é claro. Eu acho que eu não faria fazer essa música se não existisse Noel, se não existisse Caíme, se não existisse Ismael Silva, se não tivesse existido Geraldo Pereira, Wilson Batista. E, mais recentemente, Tom Jobim e Vinícius Moraes. E hoje em dia, se não existisse Gil, Caetano, Milton Nascimento, Javan, o pessoal todo fazendo música, a gente não faz... Uma coisa empurra a outra, uma coisa puxa pela outra, né? Assim como Noel te influenciou, você influencia as pessoas, seria um ciclo, né? A coisa anda, né? Cada um tá... A música popular brasileira, ao contrário do que muita gente diz, Acho que ela tá, ela continua muito efervescente, muito, muito rica e assimilando coisas que não param de assimilar, inclusive música de fora, música continua vindo. E o rock que vai ser brasileirado, queira ou não queira, vai existir um rock and roll brasileiro, né? A influência da música africana, da música cubana, jamaicana, tudo isso vai sendo incorporado. Aí a música... E nós, compositores, criadores e tal, nós, acho que cada disco novo que sai, eu estimo pra todo mundo. Cada show que eu vou assistir, que eu gosto, eu saio motivado, saio emocionado, aquilo me estimula. Chico, agora só pra finalizar, como é que você definiria, definiria Noel Rosa? A sua definição, Chico do Arte definir Noel. Eu sou muito ruim de definição. Noel Rosa é... Ele é um grande artesão, né? Um compositor muito inspirado, Quer dizer, um grande artesão, mais como um letrista, né? Ele é um... 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 Poeta popular, saber lidar com a palavra muito bem, Com habilidade, muita habilidade. E um músico, músico inspirado. Músico... Músico original. Porque tem várias músicas dele que são letras só, tem... Tem parcerias formidáveis com o Vadico, por exemplo, Que eu acho que é o principal parceiro dele. Mas ele mesmo sozinho, ele como autor musical, também é... É... Muito rico, muito original. Ele também tem uma capacidade de... 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 Muito... Muito... Aguda. É um compositor de... De classe média, branco, né? Mas que... Que... Que assimilou aquela coisa toda, malandragem, né? A... A... A negritude estar presente na música dele. Ele é um sujeito com... Com a... Com a antena muito... Muito... Muito afiada, muito... Muito bem sintonizada. A gente... Te agradece. É só. Nada. Prazer.